Não, São Francisco Cheio de gente, mas conseguimos belíssimas fotos Como vou deixar aqui pra vocês verem Cultura bem tradicional, dos filmes americanos Fone pra pegar? O navio Barra Bowser? Não, é cruzeiro que fala Mas eu não consideraria o cruzeiro Mas aí é a sua concepção contra o que está escrito no navio Pessoal, estamos na Marshalls Olha essas panelas que eu tô apaixonada A gente vai mostrar as pipocas Que pipocas? Ah, saco de pipocas Pessoal, tudo aqui é exagero É a terra do exagero Lá no Brasil E tu, mais precisamente, do lado de Sorocaba Falando que é a terra do exagero Mas, e tu não sabe de nada Castanha, a gente chama castanha? Vamos pegar Com sal, né amor? Amor de Deus Olha, é tudo assim, tudo gigante Vou mostrar pra vocês, eu Como estou hoje Pouco sal, light salt Pera, moca, estou me amostrando Estou com um chin, total chin, inclusive Estou com aquela meia de bolinha E uma mocacinha E uma bolsa Ai, pessoal, eu devia ter que mostrar pra vocês Primeiro, pode levar um casaco lá Mas não é o foco Vocês sabem quanto de roupa de frio eu tenho, né? Mas não tem aquele Então eu vou ver se eu ficar pensando A gente volta Porque tudo aqui é meio perto E a gente vai ver agora Masculino pro netinho Feminino eu não encontrei nada Além desse casaco O meu foco aqui é sempre roupa de academia Sempre eu encontro muita variedade Coisas que eu não encontro no Brasil E... Opa, normal não Ó, sal de mala Ah, eu mostrei aí tudo o exagero, né? Olha isso Gente, um sal desse Quanto tempo durou em casa, hein, amor? Acho que uns dois anos O sal normal 7 dólares Se a gente comprar um sal desse Acho que até o último dia de vida Que a gente vai respirando A gente vai estar usando esse sal Exagero Mas é verdade Ai, gente Vocês também são assim Eu fico aqui Se eu ficar olhando Eu não posso levar nada Porque nem tem como eu levar essas coisas Nem cabem na minha mala Nem... Já esse deu o peso Mas só ficar olhando aqui Já é tão satisfatório Eu amo Ai, acrílico Gente, pra vocês também Acrílico é tudo pra vocês Eu amo coisas de acrílico E os acrílicos aqui são bem power, sabe? Acrílico bom Queria levar umas coisas de acrílico Mas não posso Ai, coelhinhos Olha só Muitos coelhos Que graça E assim, tudo eles são muitos, sabe? Tipo, entrou o... Agora, Páscoa Tudo de Páscoa Não é pôr do Halloween Eles curtem muito Então tinha tanta coisa em Halloween Nós viemos em outubro Então, tá lotado, lotado, lotado Desde roupa de bebê Até toda a decoração da casa Aí, Natal É tudo muito intenso aqui Ah, os acrílicos Que eu falo pra vocês Que eu gosto Ai, pessoal Olha a grossura desse acrílico Acho que no vídeo não aparece Mas é bem... Ó Só a base dele Eu adoro isso Com essas bombas que eu piro Acrílicos Nossa, vontade de levar Uma coisinha de cada Ah, nossa Atrás de mim Todos os acrílicos do mundo Peraí que a gente tem que encontrar O netinho Vamos lá E aí, amor Legal? Essa aqui eu tenho Mas você não gosta, né? De Drexlitz Eu adoro Eu tava fazendo uma hoje, inclusive Olha, gente Lembrando, amor Você falou o quê? Não, eu vou comprar Eu tô vendo só Tem agora 240 mil pessoas Vendo você falar isso O que você falou antes disso aí? Vou ver só uma bobeirinha Não Porque você não ia cobrar nada Olha, bermuda Que linda Essa é da Nármora Curti É que o neto gosta muito de moletom Ele não gosta muito desse tecido de dry fit E nem da camiseta Que é justamente as que eu gosto Por quê? Dura muito Por isso que eu não curto algodão Você lava uma vez e estraga E essa loja tá bem organizada, pessoal No geral não é assim, né, amor? Não, mas mesmo assim Mesmo as outras marxas Não é tão perfeito Igual essa aqui, ó Tá bem organizado mesmo Ó, mas ali, gente Aqui é a parte masculina E pra lá, decoração E aí a gente tava no outro andar feminino Vou ver se a gente volta lá E eu mostro um pouquinho Ó, agora a gente tá vendo meias infantil Mas não é pro sobrinho Pra ela mesma Não, eu É super pra mim Eu me orgulho Deu, né? Eu tô seando com a minha sobrinha Na última vez Pega, você adora Olha isso, gente 8 dólares Olha isso, um kit do Mão Esponja Do Mão Esponja Que é justo o meu favorito Ó, Patrick Vamos ver se tem outras Eu amei Porque vem muitas E é do jeito que eu gosto Só que eu não gostei assim Sabe as cores? Não sei explicar Não, não dá Se não fosse... Não sei É oficial dele ainda Então, é oficial Ó, vocês estão passando Olha do lado aí Pega o pacote aí Pacote Mostra pra turma aqui do lado Tem as estampas, ó Vira, vira Ah, tá Aqui, aqui, aqui Ó Bonitinho, né, amor? Vamos ver também se tem mais Venha mostrar aqui pra elas Eu falo pra vocês Pra que eu não liso de ele Ó Eu sempre comprei aqui Eu não sei as pequenininhas que eu gosto E aqui, será que é mais masculino, amor? É, só mais masculino aqui Ah, então esse aqui desse tamanho grandão também Não, mas serve? Ah, não é Eu nem comprei um 37 Eu acho que é infantil, eu sei, talvez 6 ao 12 É, então É o seu Mas 6 sim Ah, é verdade Meias é assim, é Tá bom Eu só gostei, mas não sei se eu amei Eu acho que vocês já sabem Louco, você gosta por caramba dessas meias Eu não sei Eu não sei Eu não tive esse pausa, vira Eu sei que é original Que é oficial Mas eu não sei Pega, você precisa se arrepender Não, eu vou olhar lá embaixo Abaixo não tem Já tava lá Vamos ver que o Netinho viu um tênis que eu curti Ele mandou foto pra mim A gente vai lá olhar o tênis Pera aí Gente, tem um tênis aqui, entendeu? Quando tiver nenê, dá até vontade Olha isso Olha os postos Tem cada roupa maravilhosa Os trinquedos, roupinhas Olha essa parte, amor Quem tem filho vai ficar afastado Olha Ele custa Ó, 17 dólares Acho que é riqueza Imagina quando ele tá custando uma roupinha infantil no Brasil, né? Pra quem tem menino Olha isso, amor 10 dólares Vai dar o quê? Cinquentão É, uns 50 e 60 reais Mas olha isso Vem a calcinha O... Ah, esqueci o nome disso Salopete com... Ah, tudo vai caber É muita coisa Tênis aqui não tem nenhuma verdade, né, amor? Esse tá uma chave 30 dólares Um NMD Nossa, que da hora, hein, Dê? Que é mó caro lá E é bom pra treinar perna Porque ele é retinho Tamanho 6 Nossa, dá? Gente, quando eu vi Eu tinha certeza que era isso Olha que da hora Mas acho que dá pra fazer look, né, amor? Tem casa, né? Ou será que... Eu acho que foi feito pra andar na rua De verdade, eu acho O tênis no Rio ficou gigante, pessoal Porque é masculino Mas esse aqui... Uau, eu tadinho Da hora Mas acho que nada a ver, né, amor? Não, da hora Mas não sei pra como usar Mas é da hora É, não sei se vai dar pra usar depois É diferente, então Olha Legal Legal Vem daorinha Mas não sei como que usa isso aí Mas é da hora Pra comprar, deve ser o quê? Uns 20 dólares É, 26 dólares Vai dar mais de 100 reais 150 reais Pra usar de pantufa Não vale a pena, né? Mas é estiloso É, é muito estiloso, né? Olha Eu acho que foi feito pra usar Vou usar Eu tenho Tem que ter um pouquinho De ser de ridículo No fim nosso saldo de compras foi Tipo, as caramelizadas Castanhas Do Pará A castanha é nossa ainda E uma água Agora vamos para o carro Que a gente vai pra próxima lojinha Na Ross Mostro pra vocês quando a gente chega lá Tomara que ela não dê sorte, gente Tô muito triste Aí a pantufa Eu vou ficar pensando Porque realmente eu gostaria Mas assim Pra que que eu vou usar aquilo? Provavelmente vai ficar pra usar em casa Pra usar em casa Não valeria a pena comprar isso E um casaco que eu amei aqui Mas assim Também Eu até Tostou um pouquinho também Na dúvida do casaco Porque ele tá meio médio E ficou um pouco grande O P seria o ideal Então é isso Vamos para o carro Chato daqui Que assim Não tem a estacionar Tem como pagar a estacionamento O que Eles não escolham também Normalmente uns 10 dólares Mas também desfrocavam Sei lá Tem lugar cobrando 25, 30, 50 Só que pra nós Fica 60 reais Cada paradinha E não tem jeito de escapar Aqui a lei funciona Gente Tem essa de Ai pelo amor de Deus Senhor Já estou saindo Se eu carrego Injado em 2 minutos Isso porque não tem uma alma na rua E se você parar errado O guin chega mais rápido que você Pessoal Essa aqui é a Rose Eu tô na paz de Deus Olhando tudo Quando a gente já desistiu Foi pro carro Peguei meia Pequenininha E 4 blusinhas Pra experimentar Pessoal Essa daqui Em especial Tá muito organizada E arrumadinha Mas no geral É muito zoneada Muito zoneada mesmo Eu acho que é o estilo da loja mesmo Porque assim Sujeira no chão É tudo demais E essa aqui tá impecável Que é bem do interior Então tem menos pessoas É que nem eles não dão conta É muita gente Normalmente muita mercadoria É tudo muito É isso É departamento assim Bem Outlet de tudo assim Mas Mais que outleta É bem os restos Mas a gente acha muita coisa boa Eu compro muita coisa aqui Agora estamos no supermercado Pessoal E aí ó Olha esse pote Que sonho de M E ele custa Ó esse aqui que o Neto Pira Eu também não piro em MM Né amor Você que é maluca Vamos Ó mas no fim A gente roda 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 O melhor era É o da Os kisses são maravilhosos O da Kimber Ovo Também não tem erro Tem vários que a gente pega Que é bom Tipo esse aqui É bom mas não é o surreal Né Os Doritos As coisas É tudo muito É assim É o uso da gula Do excesso Porque Vocês são que nem eu Tem que ver o fim Comprar um negócio desse É meio complicado É isso que eles amam lá Ó Doze Ah isso que nossos amigos amam A Tati e o Branco Ó Um beijo pra vocês Se tiverem assistindo esse vídeo Seguimos aqui no mercado Eu queria mostrar mais pra vocês Que é difícil Mas é O mercado basicamente é igual o nosso Só que tudo é muito grande Tem mais variedade das coisas E os preços Que é uma coisa legal de ver Ah O beng é uma coisa que o Neto ama Uma bebidinha Eu também gosto bastante É que Bebida energética Só que tem vários sabores É de unicórnio Ó O arco-íris de unicórnio O arco-íris de unicórnio É muito muito gostoso E tem muito Sabe gente Será que vem tudo isso aqui? Mesmo no Brasil Eu tenho curiosidade As padarias Sabe? Se dão conta De vender as coisas Que eles mesmos fabricam Porque é muita quantidade De coisas E tem coisas Que todo mundo gosta Tipo assim Brigadeiro Mas e as outras coisas Diferentes? Será que todo mundo compra? Aí a gente vai aqui na fila Mas normalmente Tem muito caixa Que você mesmo paga Sabe? Aqui por ser mercado antigo E cidade pequena Mas que não tem Senta barba Que nós estamos Gente O netinho Tá muito bandido A barrinha de cereal Beleza O linha de beleza Aquele beleza Agora Esse pacote De bolacha Sem mais bolacha Com um pouquinho de energética Como você se sente? Estou consciente Quero continuar? Então é isso Essa aqui vai ser A nossa modesta compra E agora a gente vai almoçar Vimos esbravando Esse lugar Aí a gente foi Num bairro De casas chiques Mas no fim Acabei não gravando Pra vocês Porque a gente tava Só de carro E aí não tinha muito Assim o que mostrar Mas agora né amor A gente tá num Sei lá A gente pegou a avenida Da praia Que é a avenida Do nosso hotel E fomos reto Pra ver o que tinha E a gente tá Relativamente perto Do hotel Não é que legal E aí tipo Uma galera curtindo aqui Tem umas mesas E tal Ó Super gostoso O netinho na verdade Vai aproveitar Pra fazer um pips Né amor Que foi a intenção Na parada E a gente aproveitou Pra olhar Ó o doguinho Que fofinho E gente O que mais surpreende Tem uma galera ali Ó Não sei se vocês conseguem ver Uns surfistas no mar É tipo um gato É tipo um gato Ele não curte O doguinho Não quis dar moral Para o netinho Bom Quando você vai lá Nos seus pips Eu vou ficar aqui na mesa Tá Pode ser Então Peraí Deixa eu ir lá Pessoal Vocês gostam mais Quando eu tô só filmando E mostrando Eu acho legal Quando eu por isso É um pouco Econcêntrico Mas é que eu acho Que fica meio vazio Né a tela Sem eu mostrar O certo é O net sempre tá gravando Pra eu ir mostrando Pra vocês O que tá acontecendo Então gente Essa viagem está muito gostosa E está só começando Porque a gente ainda vai Pra Califórnia Que tem Aliás Que a gente vai pra Los Angeles E lá Cidade grande Então assim Aqui faltou lojinha Viu Nós somos na Marshall E na Ross Mas só tem uma de cada Ainda que tem Por ser cidade pequena Às vezes nem tem Mas O que eu queria mesmo Ver muitas outras Não tem Ai pessoal Olha só Que gostoso Bia você está curtindo Esse colê Depois é um saco Tem que mandar vários vidinhos Pra Bia Juntar todos os vidinhos Pra mostrar na íntegra Pra vocês Mas tá muito gostoso Espero que vocês também Estejam curtindo De coração e de alma E que vocês já tenham dado Aquele like esperto Eu vou virar Ai gente Tem tanto cachorrinho Gostoso aqui Vocês não tem ideia O Neto falou Ai porque a gente pode Alugar um cachorro No aeroporto Mas acho que ainda Não fizeram esse aplicativo Vocês aí Que fazem aplicativos Inventem um aplicativo Pra pessoas poderem Alugar um cachorrinho Porque Dá muita vontade De ter um cachorrinho Nesses rolês Na verdade na vida A gente não tem Porque a gente não Para em casa E ainda com apartamento Assim A gente sabe que é um compromisso Acaba ficando mais preso Só por isso Mas nossa E eu e o Neto A gente é doido Por cachorro Olha lá Vocês estão vendo Uns joguinhos andando Essa aqui é a avenidona Da praia E lá Nem dá pra ver Né Tá nosso hotel A gente veio Passando aqui em tudo E Nós paramos Aqui ó Nesses parkings Normalmente assim Aqui não tem lugares Pra parar Então eles fazem esses Public parkings Pra Pro pessoal parar o carro Ou tem estacionamento pago Normalmente esses aqui Também são pagos Nesse lugar não é Gente imagina morar Nessas casas A idade inteira Parece que você tá Numa maquete Porque não tem prédio É tudo baixinho Sabe Então parece que você tá Numa maquete Muito seguro Muito limpo Muito organizado Não tem trânsito Trânsito é assim Super tranquilo Não tem aquele negócio De É Igual São Paulo Sabe 5km 40 minutos Não tem aqui Ai Olha Eu tô Brumando esse pretinho Ai Tem um marronzinho ali E hoje é segunda-feira Gente Que eu acho que é meio turístico E meio galera aposentada Sabe Ó Uma coisa também muito legal Que é exatamente como Nos filmes americanos Porque eles não tem portão Eles não tem muro alto É simplesmente você tá Dentro da casa Mas como ninguém mexe Não tem perigo nenhum Agora eu estou na ATM E basicamente Eles vão entrar na primavera Muito verde Do verde que a gente ama Bem bandeira Muito branco e preto Que a gente vai ver bastante E na verdade Tão clássico Branco e preto Azul Bic Ó E eu vi muito pink Então Isso que a gente já gosta Nada de surreal De diferente Ó Essa saia aqui Que legal Bem ciganinha Um ombro só Então ombro só A gente vai continuar vendo muito Ó Com a saia Camisetinhas assim Que estamos por na moda E é bem também clássico Bem gringa né Ai gente eu acho muito Lá dessa parte Queria me vestir mais assim Eu cheguei um monte de meus casacos legais Porque agora vai começar a esquentar Então eu também estou entrando em promoção Ai uma arrumadinha gente Pessoal Estamos num lugar Muito americano É no pier aqui de Santa Bárbara Aí nós pedimos já comida Na verdade Eu acabei esquecendo De mostrar pra vocês no começo Mas está uma delícia Primeiro macarrão Com riveira E camarão E o netinho Arroz com camarão Já estou terminando E aí o neto viu que lá no banheiro O dono daqui é desde 1980 Ai olha que legal O pier lá atrás É muito gostoso o lugar Está uma delícia comigo Então Chocomim aqui Que ele já sai defumado Aqui Isso aí a gente já sabe Está tudo bem Bom dia pessoal Hoje estamos indo embora De Santa Bárbara E partiu Los Angeles Este foi o look escolhido Do dia Bem que interessante Gente eu estou me realizando Com os meus looks Vocês não tem ideia Para quem ficava falando Você só compra roupa de inverno Eu trouxe 14 looks Porque foram Serão 14 dias E aí eu pensei Em um look por dia Só que assim Dentro desses looks Eu estou diversificando Estou usando de maneiras Até diferentes Do vídeo que vai subir No canal De mala de viagem Então está sendo Super ótimo A minha mala Super bem aproveitada E querendo ou não 14 looks Sem repetir de inverno Tem que ter bastante roupa Então cheio Muito obrigada Trouxe reenergim E algumas coisinhas Do azar Está aqui amor E bom Deixa eu ir Que o netinho Já fez check out Amor Dá um salve Vocês viram né Esse quarto Eu já mostrei Na hora que eu cheguei Então é isso gente Boa viagem para nós Próxima parada amor O que vai ser? O chate Yes Porque eu lá Não deu para ir Aqui é uma cidade pequena Não tinha Então finalmente Começou as lojinhas Gente beija Vai deixando o like E bora Partiu Pegar a estrada Eu não sei se eu já havia Gravado o nosso Café da Manhã de ontem Mas aqui É um café da manhã Bem tradicional Dos Estados Unidos Não é irmão? Vou mostrar para vocês O I Hope E aí tem panqueca Milhões de coisas Eu peguei as coisas Mas é O normal não é Muito para nós Não é Como é o nome disso Mas irmão? O que? Esse negócio Taco Um taco né? Um burrito E o Neto Tradicional Que é o que eu deveria Estar com medo Mas aí eu pago de sonsa Na hora que eu chego Eu peço Que eu estou com vontade De comer E é isso Vocês viram o look do dia Bom apetite Pessoal Estamos em um outlet gigante O Neto tinha visto Informação sobre ele Que dava para ir de carro E realmente São várias ruas E as lojas Elas ficam É muito É muita loja E o mais legal É que a gente achou A Nai Que é o nosso foco Principal sempre Tinha uma prada Que eu queria ter entrado Daí eu ia mostrar para vocês Mas justo hoje Ela não vai estar aberta Ela vai reabrir amanhã Então eu já vi Que tem a Gucci Para lá Só que tudo A gente tem que pegar o carro Porque ele é Construindo uma cidadezinha E construindo uma maquete Em muitas lojas Não é uma coisa Meia integrada Sabe? Você anda pelo assinamento Mesmo Para você chegar Na outra parte Bom, vamos ver Vamos ver se a gente vai dar sorte Porque agora Minhas compras estão bem devagar Eu só comprei um tênis branco Que eu já vim no foco Para comprar Mas eu nem encontrei outras coisas E roupa de academia Eu gosto muito de comprar aqui Porque tem coisas diferentes Vamos Então é isso Deixa eu virar para vocês Pessoal Essa Nike aqui Ela é muito parecida Com a Nike Bom, para quem for de São Paulo Não sei se vocês já foram No Catarina Outlet É igualzinho o layout Ou também no Shopping Light Em São Paulo Também estamos igual Agora se vocês forem de outros lugares Eu não conheço A Nike daí Bom, saldo Um pacotinho de meias Porque Sabe aquele O meu tênis branco Que eu comprei aqui O Air Force branco Com a calça branca Fica muito legal Colocar a meia por fora E os shorts, pessoal Tudo cintura baixa Então meus pesos Eu tenho que contar isso para vocês Neste momento Eu estou em busca do Netinho Mas por enquanto Vocês aproveitam Para dar um zoom Na loja São os corredores assim Aqui eu estou na aula do masculino E assim Não achei nenhum tênis Super diferente Porque a gente quer unir aqui Os preços bons Com coisas que a gente Não vê tanto no Brasil E é por isso que Eu não me encontrei ainda Nos tênis Mas tem uns que eu quero Já sei quais que eu quero É que não tem aqui Para vocês terem uma ideia De diferença de valor Do Air Force que eu comprei Eu paguei Convertendo e tal Os 750 Tipo assim Não é de graça Mas no site da Nike Tem ele por 1100 Então dá uma boa diferença Mesmo o dólar Sendo muito caro No Brasil Também subiu muito as coisas Então Continua dando uma diferença Razoavelmente boa Mas não dá para ficar arrepiando Tudo porque aqui é a vista Bom Deixa eu achar aqui o netinho Encontrei ele Você também vai pegar meia? Olha aqui Ele provou um tênis O tênis que ele provou Que ele curtiu E o tênis que ele está no pé É muito parecido Aí como só tem essa cor E essa é a primeira parada Eu acho que não vale a pena A gente se empolgar muito Bom Então é isso pessoal Vamos para o caixa Agora estamos na Gucci Estou na fila para entrar Vamos ver se Tem bastante coisa E está valendo a pena Pera aí Gente olha a perfeição Nesse conjunto do Alacoste Eu estou amando Eu mandei o boneto Ele falou Como que é Acho que é chique Elegante e posturado Olha Eu estou apaixonada Não vou abrir o olho Que eu estou de top E esse top é 36 Ele é extremamente cavado É um formato que eu não gosto Mas pelo conjunto Talvez valeria a pena pegá-lo Ai eu amei gente E agora Vocês acham bobagem? Ou é perfeita Que está bem na moda Esse estilo Aqui na provar Essa daqui Eu provei essa Foi uma coisa mais linda Mas acabei esquecendo de gravar E provei essa É lindíssima Só que ela é XL Ai assim Só ficou muito fofa Porque como ela é cropped Ela não ficou tão gigante Mas ficou muito fofa Deixa eu ver Benita né né É né de nenê Como ele é netinho Eu também vou dizer né E agora a gente está Na North Face Só que Eu acho assim 35 dolares 35? Eu sei uns 150 Um pouco mais É Barato Se for pensar Olha lá A loja é muito da hora Deixa eu ver quanto está a minha Para mim aqui Está 200 dolares Não sei se tem desconto Mas se não tiver Eu não quero Só se tiver Sejam bem-vindas A nossa casa Aqui em Los Angeles Deixa eu mostrar Que loft lindo Inclusive já quero mostrar Para arquiteto As cores do outro lado Porque eu quero igual Em casa Você gostou do amor também? Eu achei muito lindo A mistura de cores Porque é moderno Mas ao mesmo tempo É clássico Eu acho que não me enjoa Bom, deixa eu mostrar aqui Para vocês O chão Que eu amo É muito confortável Laminado Está fazendo mal para a banana Só um apartamento Do japonês Olha a geladeira Olha a geladeira Duas portas Quero muito Vamos ver O pobre é desgraça Bom, geladeira Já conhece Beleza Lindíssima Cozinha Cozinha Olha o arco de farinha Tudo equipado Que lindo Esse fogão Estou aqui Lave seca Lave seca Aqui Lave seca Meu sonho de confio Logo, logo Os armários Será que é de Não precisa abrir não Ah, só para mostrar Linda a cor, né É azul marinho, né Achei muito da hora Aí aqui tem uma Super Space Ah Como é um loft Então eles integraram tudo, né Imagina Para você usar na lavanderia Também As roupas que vão passar Enfim Aí aqui É a sala Certo E uma varanda E não está bem gostosa A gente nem aqui Não é muito Vamos ver Vamos ver É É Falhou Será que ele abertou aqui Ah, não sei Do outro lado Que abro Do outro lado Será que? Sobe a cortina Abre aí Nossa, que varanda da hora Olha que delícia Varandinha Muito legal Estamos em downtown Los Angeles Isso aí Está em uma localização boa E lá que vem de perto de tudo E longe de tudo E longe de tudo Porque aqui é tipo São Paulo, né Assim Vai ter uns 30, 40 minutos Para chegar em cada lugar Que a gente vai Mas Porque a gente viu A gente gostou muito do lugar A gente encontrou pelas fotos E realmente é muito fofo Uma TVzinha Aí aqui Um sofazinho É, vai mostrar Um sofazinho A gente achou de ederação Muito legal Você já compra assim O Coral Já, não Já vem prontinho Nossa, isso é muito legal Daquilo, né Gente Olha que legal Mostra também O que o pessoal se inspirar Nesse teto Nessa parede O teto é tudo de cimento De cimento Só que realmente É muito real É como se Lembra o nosso Pelo menos até onde eu já vi Tá, eu sou acompanhadora Que normalmente é um cimento pintado Ele é realmente gústico Parece que Já é direto tipo Já é como faz, né Parece que está na obra ainda Mas ficou muito estiloso Ah, lavanderia Ah, vamos lá Cadê a lavanderia Porque loft Normalmente os lofts são Sei lá Integrados Integrados Mas aqui não Você lava e seca a sua roupa Aqui mesmo Muito legal isso O que tem ali? Ali acho que aí é parte dele Aí não abre Aqui não abre? Não Ah Aí é uma casa de máquinas Casa de máquinas Do ar, do accedor É fechado, geralmente Agora nos Estados Unidos Assim, né Sim É porque Funciona o ar Não, porque aqui Às vezes quando é frio É muito frio Então O ar central ali O ar central Aí aqui O quarto Olha que gostoso também Gente, que lindo Olha a sacadinha Tem acesa Esse lençol É a dobradura Que ele fez Não De que ele fez isso não Assim mesmo Lindo também Aí a cortina Tem lecaut De normal Aí, ó Que legal As pessoas aproveitaram O máximo que deu De armário, ó Tem uma maninha aqui Acho que com um gavetano ali Com outro armário Aqui é um closet? Acho que imagina que sim Ah, mostra a luz, amor Que isso também Consigui que tem no Brasil Mas aqui Tem um noção Que você regula A intensidade da luz, ó Mostra pra ele Pode ser muito forte Ou muito fraco Mais forte Mais fraco Mais forte E lá no hotel que nós estávamos Tinha E é legal Porque o hotel Normalmente eles colocam Aquela luz tão aconchegante Que você não consegue Deixar o quarto Vamos ligar a luz aqui Ó Close Nossa, close Que legalzinho Aspirador Pra morar Pra uma pessoa que não Não tem um canal Tem, né Um casal Tá tranquilo Dois Isso que eu acho muito legal Aqui dos Estados Unidos Que você não gasta Com armário Igual a gente no Brasil Que faz o armário inteiro E modulado E tudo mais Normalmente eles já fazem O planejado da parede E colocam o armário Eles só colocam o varão Cabe roupa pra caramba E não gasta tanto Sempre a gente não faz assim, né? Olha o banheiro Olha o banheiro, amor Todo reformadinho É, esse apartamento É um dos mais novos De Los Angeles Acabou de ser entregue Aperta o botão ali Aperta o botão aqui, ó Pera Aqui, ó Olha esse box Que delícia O nosso Que a gente planejou em casa Vai conter dois Chuveiros, né, amor? Que é muito legal A gente tomar banho junto Vai tão ruim Ficar um na água Aqui fora Nossa, é lindo É, isso daria Fazer dois chuveiros Certinho É, que daria Porque tá bem comprido E é linda Nossa, gente Curtiu muita decoração Olha pra pessoal Ver o que eles usaram Aqui a parede Esse aqui, ó Sei lá E o chão daqui Eu acho engraçado Que eles não usam divisão De mármore Igual a gente usa aqui Né, no Brasil No chão Talvez estraje Com o passar do tempo Nossa Vou tá Sei lá Mas tudo funciona Mas não tem Não tô Nossa, lindo, né, Vi? Beleza Vamos virar pra você aqui Pra você acabar de falar Bom, pessoal Peraí Deixa eu voltar Muito legal Espero que vocês tenham curtido Esse mini vlog Daí agora vai começar a viagem Aqui nos anos Eles têm muitos pacientes legais Pra gente fazer juntas Já vai deixando like Já vai vendo vocês Aqui no canal Se não for Já te convido A... Não é que eu desliguei Aquele que é mais xixi Que a gente acabou De chegar Vou encaixar Nossas bagunças Agora A gente vai no Walmart E vamos começar A viagem Beijo Agora nós viemos conhecer As dependências Do... Do separecimento Gente, olha que chique É uma salma seca Putz